A semana, ela começa tensa em Brasília com a tentativa do governo de não votar o projeto do Fundeb. Este projeto é de 2015 e desde fevereiro do ano passado tem sido protelado pelo atual governo na sua votação, apesar da importância e apesar da sua urgência. O Fundeb que nós temos hoje é o fundo para garantir educação pública para crianças, para adolescentes, jovens e adultos que tem esse projeto do Fundeb, tem o seu final em dezembro deste ano. Se nós não votarmos agora, nós não teremos esses recursos para educação pública no próximo ano, levando aí ao fechamento de escolas pelo país afora. Um absurdo e uma situação inaceitável. E o que é que está acontecendo mesmo agora aqui nos bastidores em Brasília? O projeto do Fundeb, ele está sendo relatado por uma deputada da base do governo, uma deputada do DEM, a deputada Dorinha do DEM do Tocantins. E em torno do relatório dela, desde o início deste ano, tem sido feito debates, tem sido construído um acordo para a votação da matéria. A proposta, digamos assim, ela não está o ideal. Não é aquilo que nós gostaríamos de ter para o Fundeb, gostaríamos de ter mais. Mas nós aceitamos negociar, discutir e apoiar a proposta do relatório da deputada Dorinha justamente para agilizar naquela linha de aprovar não o ideal, mas aprovar aquilo que seja possível. Mas mesmo assim, essa votação tem sido propelada de mês a mês, de semana a semana e por fim definiram o dia de hoje, hoje, nesta segunda-feira, para fazer a votação do Fundeb. Colocar na pauta, nós estamos convocados para fazer a votação do Fundeb. O que aconteceu? No sábado, no sábado, sem dar nenhuma satisfação a ninguém, sem dar satisfação à relatora, sem dar satisfação à própria bancada, base do governo, o governo anuncia pela imprensa uma proposta totalmente diferente daquilo que está sendo discutido. Um desrespeito, sem contar que a proposta também em si é um caos total. O que o governo propõe é que não se vote, tudo isso que foi debatido nesses últimos cinco anos, o relatório da deputada Dorinha, e que este novo Fundeb, a gente só vote a partir de 2022. É isso mesmo, só a partir de 2022. E alguém pode perguntar, mas e aí? Até lá? E o ano que vem? Não, até lá, na proposta do governo, trabalharia de maneira emergencial. Na prática, o governo tem como tática o caos para poder facilitar as suas ações autoritárias. Tem sido assim na saúde, onde o colapso já se instalou, e agora também age da mesma maneira na educação. Ontem, domingo, houve uma reação de várias bancadas, de vários líderes, várias reuniões aconteceram contra essa tentativa do governo de inviabilizar a votação que já está marcada para o dia de hoje, nessa segunda-feira. Diante das reações contrárias, até mesmo na base do governo, o governo marcou uma reunião com os seus líderes, com os líderes aliados do governo, para tentar segurar a insatisfação, e eu diria assim, até a possibilidade de uma rebelião dos líderes dos partidos que apoiam o governo. Porque o clima ficou tenso, até porque a relatora é da base do governo, é do DEM. E eles nem o relatório eles respeitaram. Da nossa parte, nós queremos votar. Nós defendemos a votação imediata do Fundeb. Não dá mais para protelar. São cinco anos de discussão, e nós até gostaríamos, já disse aqui, gostaríamos de uma proposta mais avançada. Mas nós cedemos na negociação para podermos votar aquilo que seja possível. Porque o que não pode é ficar sem o Fundeb. O Fundeb sendo extinto no final do ano e não tendo um novo Fundeb, isso vai significar o caos na educação. Vai significar o fechamento de mais de mil escolas espalhadas por todo o país. Vai significar não ter educação pública gratuita para milhões de crianças, adolescentes, jovens e até mesmo adultos que são bancados pelo recurso do Fundeb. Então, nós queremos votar. Vamos trabalhar para votar o parecer já apresentado pela deputada Dorinha, que é da base do governo. Mas nós aceitamos apoiar este relatório justamente para garantir o Fundeb e com o Fundeb garantir a educação pública, gratuita e de qualidade. Não vamos aceitar a manipulação e a tentativa do governo de não votar esta matéria aqui na Câmara dos Deputados. Eu volto amanhã com mais um Falando a Verdade, agora no Rádio e na TV, no nosso canal do YouTube e também no Facebook. Siga as nossas redes sociais e ouça as nossas opiniões. Fique por dentro do que acontece na política do Brasil.